Cantina de Pamela agora no Shop Tour, o verdadeiro sabor da Itália. Nota tua pé! Aqui você tem, ó, na segunda-feira, já começa tudo especial, ó. Segunda-feira, terça, quinta e sexta, tem aquele almoço self-service completo, né? Completinho. Por pessoa? Seis reais por pessoa. Seis reais por pessoa? É a vontade, tá bom? É a vontade mesmo. Terça-noite você pode participar da gravação do programa Cantina dos Artistas, né? Perfeito. Você liga, você faz a reserva e vem ver a gravação do programa, é bem legal. Vem participar, né? Cada dia tem um artista diferente? Cada dia tem um artista diferente. Boa. Na quarta-feira, no almoço, feijoadinha completa, todo separadinho. Todo separadinho. Dez reais por pessoa. Come à vontade. Com direito a tudo que vai na feijoada, tá bom? Na sexta, sexta-noite, quer um programa legal? Sexta-noite tem uma festa para terceira idade. Então você tem jantar à la carte, né? Você tem todas as opções com preço bem especial. Se juntar um grupo de mais de 40 pessoas, dá pra fazer esse almoço? Fazer um self-service. É. É só reservar. Você liga a reserva, faz um grupo de amigos e na sexta faz um jantar da terceira idade. Ó, sábado no almoço, feijoada completa também. E tem uma novidade, não tem? Sabada com pulenta. É bom. Dez reais por pessoa. Completo. Com sobremesa incluso. Entrada e sobremesa. Tranquilo. Então vem cá. No domingo, faz o seguinte. Almoço especial também na cantina de Pamela. Você com dez reais tem direito a um banquete, né? Banquete. Salada, massas, carne, à vontade. Além de tudo isso, vamos fazer uma promoção, vai. No mês de novembro e dezembro, o casal que vier, falando que viu pelo Chapitur... Meia garrafinha de vinho. De vinho. De vinho. Pronto, já tomo vinho por conta da cantina de Pamela. Segunda sábado, das oito horas da manhã até o último cliente, né? No domingo até que horas? Até as oito horas. Avenida Azevedo 291, para informações, reservas e tudo mais, o telefone... 61930024. Venha experimentar. Cantina de Pamela. Cantina de Pamela. Tchau. Tchau.